Dormiu com o vampiro ontem? E esse vampirão aí? Cumprimenta a Maria lá com isso aí Olha lá, cumprimenta a Maria com esse vampirão Olha aqui Maria Batei Tô vendo porrada Mano do céu A câmera até tremeu aqui Deixa eu ver se tá tudo bem aqui, Chessy Margo Coitado que tá de fora Cara Socorro Gente, bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Maria Vocês sabem quem é esse aqui? Que ele ficou tanto tempo fora Esse aqui Olha o tamanho dele agora Tudo e cresceu Eu sou a Sara Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Tô aqui com o Braz Oi, eu sou o Braz Merda E com esse menino aqui novo Que não vem aqui há muito tempo Oi, eu sou o Braz Trocou a gente, né? Trocou, gente Troquei, aham, sim Trocou E não vem mais pra dentro, gente É eles que me trouxeram o cara A gente questionou você que não ganhou, meu filho Aham, sei Ah, tá bom Enfim, gente, não fiz isso de hoje A gente ia fazer muito rolar, gente Pra ver a reação dela O que a gente vai fazer, Braz? O que é? Seguinte, a gente vai mandar uma mensagem pro Iguinho Falando, ó, você vai ter que chegar aqui com um chupão Você quando vai fazer isso, você vai fazer como aqui? Ele vai pedir por mão dele dar um chupão Ele tem irmão, irmã, sei lá Ele vai pedir por mão dele dar um chupão Ele é mó gatinho, irmã dele é mó gatinho Ele é mó gatinho Ele é mó gatinho Se ferra, é esse garoto Caralho infantil Pervertido Caralho infantil, moleque me deu esse Ai, ai, enfim A gente vai mandar um áudio aqui pra ele Deixa eu pegar aqui no celular Calma, vamos lá Vamos entrar lá dentro Então que você já mandou áudio lá Porque ele tá muito vendo Tá bom Tô parecendo surf brateado Meu cabelozinho Não, gente, olha Já peguei aqui no celular E manda um mensagem pro Iguinho Manda um áudio Fala, porque ele é obrigado a chegar com um chupão aqui A gente fala que é vídeo ou não? Fala que é uma trollagem Igor, a gente vai fazer uma trollagem aqui pro canal de Iguinho E a gente precisa que você chegue com um chupão no pescoço Agora, como você vai fazer isso, a gente não sabe Só chega, passa a maquiagem, não sei Né? Né? Ó, às vezes ele já tá até com um chupão É, 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 é Chega aqui pro braço e te dá um chupão Ô, Abraes Você queria ir na arma dele, vai ter que ser nele Enfim, mano Só venha Venha, a gente tá fazendo a doquetrolagem A gente vai pegar a reação da Maria Vem falar nisso Vocês estão falando Ah, a Maria tá por aqui Vocês são doido Acho que ela tá tomando banha, velho Mas é perigoso Eu nem tomo Toma aí, só vamos esperar responder um pouco Gente, o Igor acabou de me responder aqui Vamos ver o outro Como assim, tipo Pra entrar com o chupão, velho Mas é um cabeçudo, né? Eu acabei de explicar o negócio Só fala, é, chega com o chupão Mano, só chega, velho Só chega aqui com o chupão no pescoço É isso que nós queremos Acho que o Igor já tá chegando É, acabou de me mandar Acho que ele falou que tá chegando Passou o treino uns 30 minutos, mano E a Maria desceu, a Maria tá lá na sala Eu quero ver a reação, velho Será que vai chegar? Com o chupão e você não chegar? Acabou o vídeo, velho Acabou o vídeo, velho Não, ele vai ter que chegar Por que a Maria vai, mano? Por que ela vai, por você? Por que ela tá manhinha? Por que a gente vai, vai, vai Vai, vai, vai Ih, foi lá Ih, chega Ih, será que é ele? Vamos lá, nem ver ele, certeza Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, descer rápido A Maria tá, a Maria tá na sala O Igor chegou Mano, será que é ele? Isso não foi ele É ele? Ei, peguei Mano, mano Nossa Deixa eu ver, vira Alguém fez de verdade? Tá muito bom, mano Parece que alguém bateu nele, velho Mano, já sei A Maria tá vindo na sala Já vamos entrar E vocês vão botar no fogo Nossa, que é isso no pescoço do Guinho? Que é isso, que é isso? Já vai botar no fogo já Não, não vai É melhor todo mundo falando Nossa, Guinho Quem fez isso? Acho que já pode começar já, hein Eu vou ficar com a câmera escondida É, Guinho Dormiu com o vampiro ontem? Caraca Olha esse cara Dormiu com o vampiro Caraca Dormiu com o vampiro já, hoje? Não sei se Guinho brigou Dormiu com o vampiro Vamos lá na sala, tio Caraca Mas por que você tá mudando de assunto? Ninguém tá pensando Por que você tá mudando de assunto aí? E esse vampirão aí? Comprimenta a Maria lá com isso aí Comprimenta a Maria com esse vampirão Olha aqui, Maria Ah, não? Comprimenta do outro lado Olha o pescoço dele, Maria Vai lá O cara foi O cara dormiu com o vampiro ontem E tá achando que a vida é um morango Essa ideia Olha aí o pescoço dele Vai, mostra aí Mostra, mostra pra Maria Igor, você joga pra subir a frente de ti Ah, outro, filho O outro lado Tem uma coisa aqui? Olha o outro, filho Mostra o outro A cara da Maria Vai, você vai apanhar Você vai morrer Vai, filho, mostra Você já mostrou? Ela é um chupão Nossa, ele subiu Nossa, mano Agora, o cara de pau Aparecendo a Debbie com chupão assim, né? Cara, é muito cara de pau Me escondeu, que vergonha Fazer uma maquiagemzinha Um negócio assim Podia subir um AVC Mesmo assim Maria Maria com ciúmes.com Mostra o pescoço pra ela, Guinho Já vi? Quem fez isso? É normal É normal Foto normal Todo mundo aqui tava com chupão Nossa, eu tava com chupão Normal Toda semana aparece com o quê? Oxi Se liga, hein? Se liga, hein? Se liga, hein? Guinho tomou chupão De uma pessoa que não sabe dar um chupão É, porque ele tá bem fácil Mas quem foi, Guinho? Foi ontem? Você saiu ontem? Como foi? Foi aquela mina que você postou No Close Friends ontem? Ixi A cara da Maria Que pé da Maria Passado, né? É, são horas passadas Ele pegou e pegou o resto É, ele curte isso Águas passadas Águas passadas Ó, são águas, ó Bem passadas Já caiu da cachoeira Já caiu Já caiu, já voltou Caiu, já voltou Agora tá voltando Mas não voltou ainda Mas, Guinho, essa menina não sabia que ela era assim, não, tio Nossa Ela fez coisa, Guinho? Não fez coisa, não Não sabe o que deu de pôrra Ele é o primeiro diabo, né? Nossa, ela tava doida Mano Batendo Você não sabe o que deu? Ela tá bem empurrada Ah, mas... Ela tá bem empurrada na boca Não se fecha Mano Como você vai, Guinho? Subei Vixe, Guinho Vixe Vixe Tá chapando, tio Chapou, mano É Ela tá brava, ela ficou brava, mano Ou vamos atrás dela Quer atrás dela Ou quer manter, quer manter, quer manter Ou não, melhor ali Vamos, deixa só o Igor Vamos, vamos, Igor, vamos, Igor Espera, ela vê que é de mentira Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou chegar assim na... Chega lá na pia, lavando Maria Tem outra coisa pra contar que Guinho fez Maria, você é uma pessoa Maria, você é uma pessoa Vai, gente, vai, mano Ela vai se trancar no quarto lá já Maria 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 Vai, pode, vai, vai lá e fala Tá vendo essa câmera aqui? Eu sou a última imagem Eu vou sair da maquiagem Eee, foi trollada A cara dela Mentira, ele mandou ligar a câmera agora É o Chupão de verdade É verdade, eu pedi só pra dar saída Não Tá Calma aí Maria, você foi trollada Eu sou o Chupão de verdade Não Mostra os ódios da Sarah Não Que áudio? Não tem áudio, é o Chupão mesmo, hein, Maria? Nossa, eu vou mostrar o áudio O que você tem a dizer, Jins? O que você tem a dizer, Maria? Não, eu vou mostrar o áudio Pra vocês fecharem Se fecharem Eu vou mostrar o áudio Eu não quero saber se é trollagem Não tem problema Nooooooo Nossa, lá Iiii Iiii Deia melhor acabar esse vídeo, né? Tchau, Jins Nooooooo Eu não vou cortar Ooooooo 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 Eu não vou cortar Tchau Ooooooo